Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na demonstração anterior eu falei um pouquinho sobre comandos básicos do docker, falei como puxar a imagem do docker para minha máquina local e como executar os containers tanto na minha máquina local quanto na cloud da IBM. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a criação de uma nova imagem dentro do docker. O porquê disso? Porque nem sempre eu tenho as minhas aplicações que eu desenvolvi dentro do docker hub. Então eu posso puxar uma imagem já existente lá dentro, alguns layers na verdade, posso customizar os layers adicionais com a minha própria aplicação. E aí eu crio uma imagem e eu posso usar essa imagem tanto no meu computador local quanto também eu posso fazer o upload dessa imagem para o docker hub também. Então nesse vídeo eu vou fazer essa demonstração usando docker file e usando o comando docker build e vou criar uma imagem local e também eu vou transferir essa imagem para a cloud da IBM. Então vamos para a demonstração. Bom, primeiro vamos criar aqui o ambiente, montar aqui o ambiente para a gente poder criar as imagens do docker. Então eu vou criar aqui uma pasta, eu vou chamar aqui de Future Cloud, vou entrar então dentro dessa pasta. Essa pasta está vazia, eu vou criar então um arquivo docker file. Eu vou usar o nano docker file. E aqui dentro do docker file eu vou especificar o que o meu container vai ter no final. Então eu vou usar primeiro um comando from. e aí esse comando from, eu vou montar esse container baseado em alguma imagem já existente lá no docker hub. Então eu vou usar o Ubuntu versão 1610. E eu posso dar outros comandos. Então eu posso, depois que ele baixar esse Ubuntu 1610, eu posso rodar alguns comandos. Então eu rodo isso com esse comando run. Eu vou então primeiro atualizar esse container, a imagem na verdade, apt-get-y update. E aí posso ir dando outros comandos run aqui. E tem vários, depois eu vou deixar o link para as documentações do docker, mas a gente pode usar aqui vários outros comandos dentro desse docker file. Além do from e do run, posso dar um add, posso dar um cmd e assim por diante. Eu vou criar um container bem básico, então primeiro usando só esses dois comandos. E aí, voltando aqui a linha de comando, um ls aqui, o meu docker file está ali, eu vou usar o comando docker build. Eu vou taguear então essa nova imagem, então eu vou dar um nome para ele. Vou colocar o meu nome aqui, tipo Hidaka barra, eu vou colocar ali o Ubuntu. E vou dar um ponto no final para que ele procure o docker file nesse diretório. Então o step 1 ali, ele passou bem rápido porque eu já tinha baixado a imagem do Ubuntu 1610. E aí o step 2, ele está basicamente aplicando o apt-get update dentro dessa imagem. E ele terminou, então vamos checar se ele criou a imagem corretamente. Então docker images. E aqui vocês podem perceber que ele já criou uma imagem com aquele nome que a gente especificou. E eu já tinha duas outras imagens aqui, o Ubuntu 1610 e o Endinex que foi o alvo do vídeo anterior. Então com essa nova imagem eu consigo já criar um container novo. Então vamos lá, docker run, eu vou usar um parâmetro chamado it, que é de iteração. E aí eu vou usar aqui o nome da imagem e barra bin, barra bash, que eu quero passar alguns comandos então para o container. Então aqui nesse container é uma imagem Ubuntu, só que é uma imagem Ubuntu muito básica. Então ele não tem os comandos, alguns comandos bem básicos como efconfig, por exemplo, ele não tem. Ping também não, então você vê comand not found, então ele não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no docker file e vou instalar esses comandos dentro dessa imagem. Então vamos lá de novo, docker file, então aqui eu vou especificar run. apt-get-y install, nettools é o pacote para a instalação do efconfig. Vou dar mais um aqui, apt-get install e o ip-utils é o do ping. Vamos salvar o arquivo e eu vou dar o mesmo comando, docker build, n-t e o ubuntu pronto. Reparem aqui que nessa atualização que eu estou fazendo na imagem, o apt-get-update, como ele já tinha passado, já estava em cache, ele já usou, ele é inteligente, então usou o cache. E aí ele começou a aplicar o apt-get install nettools e depois ele vai aplicar o apt-get install do ip-utils, né? O que ele está fazendo agora. Legal, ele terminou aqui, vamos dar um docker image de novo. Continua aqui. Vamos executar então esse container de novo. Agora, se eu der um comando efconfig, ele me traz aqui o ip da máquina. Se eu der um ping, pingar o primeiro ip lá, o 721701, tem que funcionar. Legal, os dois comandos que foram instalados, eles estão funcionando. Então assim, isso é só uma demonstração básica de como criar uma imagem. Aí, alguns comandos ali, como o add, por exemplo, eu consigo inserir um código que está dentro da minha máquina para dentro dessa imagem. E aí assim criar os containers baseados nessa imagem. Um outro passo importante aqui é a transferência dessa imagem do meu local para o Bluemix. Então vamos tentar fazer isso agora. Deixa eu dar um clear aqui na imagem. Eu vou taguear essa imagem aqui. Então primeiro vamos dar um cfc e ver o que eu tenho de imagem lá no Bluemix. Bom, aqui no Bluemix, na verdade eu já tinha feito um teste antes, ele até tem aqui uma imagem chamada newbo. Mas vamos criar uma segunda imagem aqui então. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar um, de novo, um docker build, menos t. Só que ao invés de colocar aquele nome new ubuntu, eu vou colocar esse caminho completo aqui, que inclui o caminho do registro do Bluemix, o registro privado dele, o meu namespace e o nome final. Então eu vou colocar aqui como ubuntu novo, o ponto no final. Legal, ele já criou. Tava tudo em cache, ele foi muito rápido na criação da imagem. Então, agora vamos dar um docker image de novo. Percebam que ele tá aqui no meu repositório local. Então como é que eu vou fazer para transferir lá para o Bluemix? É docker, bush e o nome da imagem. Então ele já percebeu que o registro aqui, ele não é um registro do docker hub.io, ele é um registro do Bluemix e ele tá transferindo a imagem para lá então. A imagem se chama ubuntu novo. Depois que ele fizer esse upload para lá, eu dou um comando docker images e a gente pode perceber que ele vai estar lá no registro do Bluemix. Legal, aparentemente ele já criou aqui. Vamos então cfc images. Vamos listar as imagens que estão dentro lá do Bluemix. E aqui, foi criado aqui então a imagem. Então através dessa imagem eu posso criar containers lá dentro do Bluemix, baseado nessa imagem que a gente acabou de criar. Obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Aqui do lado eu vou deixar o link para dois vídeos anteriores que eu montei, um sobre tjbot e o outro sobre containers. Valeu pessoal, até mais. Fui! Obrigado.